Ave! Estamos transmitindo ao vivo a coisa diretamente direta da capital dos bandeirantes A terceira aclamação a família imperial do Brasil Estamos aqui em frente a casa imperial Nossa bandeira Tem mais pessoas que podem entrar para segurar essa vivência Deixa de nada vergonha e vamos participar, meus amigos Ó, o vivo e a cores Gente, eu não tenho microfone, eu vou falar rapidinho Dom Bertrand vai descer primeiro, ele vai cumprimentar-nos aqui Em seguida, Dom Luiz vai descer Assim que Dom Luiz chegar, nós vamos para lá Então, por favor, Dom Bertrand, é cinco minutinhos Dom Luiz, um pouquinho depois Eu, nesse momento, gostaria de dizer a vocês todos Nós podemos ser poucos nesse momento Mas isso está sendo realizado já há três anos Para mim, para vocês, é um momento que deve ser guardado Porque é um momento histórico Nós estamos aqui fazendo a história do nosso país Nunca se esqueçam disso Nós somos brasileiros E os brasileiros lutam sempre Agradeço a vocês que vieram aqui hoje, nesse domingo, no Dia de Reis Trazeram um pouco de esperança Podemos ser poucos aqui nesse momento Mas nós representamos uma nação inteira Lembre-se disso O pequeno gesto que vocês fazem agora Tem um significado imenso Porque isso não acontecia nesse país Há quase 130 anos Isso está acontecendo há pouco tempo Graças ao empenho, à dedicação De vocês, cada um no seu rincão Cada um no seu quadrado Cada um no seu estado Isso já não é mais um sonho Isso está se transformando numa realidade Lembrem-se Nós somos brasileiros Nós nascemos como nação Como povo Sobre esta bandeira Não a bandeira republicana Que não nos diz nada Ela nos foi imposta Ela nos foi impingida Foi golpe Golpe militar Nunca se esqueçam disso O Brasil nasceu um império E graças a ele Nós falamos uma língua de norte a sul Graças a ele nós temos uma extensão territorial Invejada no mundo inteiro Isso se deve ao império Isso se deve a esta bandeira Que lutou na guerra do Paraguai Que lutou nas conquistas Tudo o que nós temos hoje como nação Agradeço a vocês E perdoem o meu linguajar simples Mas eu quero dizer a vocês Parabéns pela boa vontade Pela esperança E pela luta que cada um de vocês trava Viva o Brasil Viva os brasileiros Viva A vergonha A vergonha A vergonha A vergonha Viva Dom Pedro I Viva 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 Dom Pedro II Viva 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 Princesa Isabel Viva Viva Dom Luiz de Orleans de Bragança Viva Vita é longa Viva o povo brasileiro Viva Viva Pronto Obrigado a todos Obrigado 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 Quem souber Cante Quem não souber Faz o refrão Todo mundo sabe Vai lá gente A hora que ele sair lá Então estamos aqui A Câmara de Votores A Aclamação da família Viva Vai 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 com o refrão A Pátria Filho Tem potente A Mãe Gentil Já raiou A liberdade No horizonte No Brasil Já raiou A liberdade Já raiou A liberdade Onde vai 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 Obrigado. 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 Os nossos peitos, os nossos braços, os nossos peitos, os nossos braços são muralhas do Brasil. Para a gente brasileira, longe vá, temos que servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó Brasileiro, já curado marronil, o universo entre as nações, esplandece a do Brasil. O universo entre as nações, esplandece a do Brasil. Parabéns, ó Brasileiro, longe vá, temos que servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Viva do Medrã! Viva! Viva do Luís! Viva! Viva do Luís! Viva! Viva do Brasil! Viva! Viva do Brasil! Viva do Brasil! Viva do Brasil! Boa tarde, Luberto. Campinas. Campinas? Campinas. Cuidado, cuidado. Sorocaba. São Vicentes. São Vicentes. Michel Sorocaba. Sorocaba. Salve Maria. Se o senhor quiser cumprimentá-los Se o senhor quiser já retornar Tá bem De Alagoas? Tá muito bem Eu tá do lado de Alagoas Tá bem Agora tá bom E aí Eu gosto daqui da cidade Alagoas, Recajú, Maceió e Nassau Tem uma grande cidade Porque o segundo também tem boa impressão Exato Tem um lugar que tem um barco Nós estamos construindo a rota Muito bem Obrigado 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 Bom, acho que eu comprei até a todos, né? Bom, vamos aguardar a sua chegada. Bom, vamos aguardar a sua chegada. Bom, vamos aguardar a sua chegada. E Dom Pedro II foi visitar quando esteve por lá, visitando as províncias do norte, que se chama Colônia Leopoldina. Foi muito bonito porque fizemos o hasteamento da bandeira do império na praça, onde o Dom Pedro II plantou quatro castanheiras que ainda existem. Estão lá imensas, aí é o que significa a passagem dele, ele pernoitou nessa cidade, depois de cavalgar 70 quilômetros a cavalo. Então foi... e ele esteve lá no Dia de Reis. Exatamente no dia 5 de janeiro, o Dom Pedro II esteve nessa cidade. Ele foi em reconhecimento a terem colocado o nome da princesa, filha dele, nessa cidade. Então, pra mim, é uma grande emoção. Depois de três anos que a gente fez essa celebração do Dia de Reis lá em Alagoas, num lugar também muito simbólico. E aqui hoje a São Paulo, pra participar com vocês. Sorocaba? Nós temos quatro palmeiras imperiais, que representam as quatro visitas que ele fez na região. A região tem a primeira fábrica de armas do Brasil, né? Primeira siderúrgica, que tem os primeiros fornos de fundição em alta escala do Brasil. Então é uma região muito rica também. E lá nós temos a Fazenda Nacional de Ipanema. Bom, nós vamos trabalhar. Não só lembrar, nós estamos aqui de norte a sul. E não esqueçamos nunca, não estamos sozinhos na luta. Deu aí, Jó? Segura aqui, Catinho. Alguém vê a cursa. Alguém vê a cursa. A Catinha, ele é um marginal. Tudo bem, Brasil? Um dos maiores marginais do Brasil. Vamos lá pirar aqui, pra cá islâmica. Não, primeiro nós temos que cuidar da casa. Nós temos que cuidar do Brasil primeiro. Aí depois... Eu não sei o que o João vai guardar a bandeira. Não, não, não é o que o João vai guardar a bandeira. É. Eu não sei por que estão dobrando. Não, não, não é o que o João vai guardar a bandeira. É o pessoal todo descer? Não, que vai descer com a bandeira. Vamos lá, gente brasileira, onde vai? 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 Eu sei, eu sei, é isso aí Cante, cante aí pro Brasil, só saber que você canta